Antes de começar esse vídeo, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar para aquele seu amigo que não sabe sobre como funciona o cadastro de equipamentos na Campus Party. O cadastro de equipamentos na Campus Party é uma coisa bem interessante, mas que você tem que prestar atenção. Vocês tem que se preocupar sobre a questão de como funciona, quais equipamentos que eles podem ser credenciados, cadastrados no caso, é um credenciamento basicamente. O que é credenciado? Computadores, laptops, monitores e consoles. O que muda nesses 4 tipos de itens para os outros? É que nesses daqui, eles são cadastrados no sistema da Campus, lá no evento, e daí você só consegue sair com eles se estiverem cadastrados no seu nome, ou seja, vinculada com a sua credencial. Você tem um limite de 3 por pessoa, então, tipo, se você tiver mais que 3, você vai ter que pedir ajuda para algum amigo, porque você não vai conseguir. Por exemplo, se você estiver levando um notebook, dois monitores e um computador, já deu problema. Ah, estou levando uma TV, um desktop, um notebook e, sei lá, um Xbox. Já deu problema também. Você precisa de mais, você precisa que alguém registre esses outros equipamentos para você. Esse equipamento recebe um adesivo igual esse daqui. Você pode observar aí que tem, primeiramente, agradecimentos à Viviane Cristina de Souza, que ela forneceu essa foto para a gente. Lá em cima, ele tem edificação de qual o campus que é. Tem um código de barras, que é para ter um código relacionado a esse dispositivo dentro do cadastro, né? O nome da pessoa e o tipo. Isso aqui é o que o Yuri passou para a gente. Aqui está mostrando melhor. Em cima, mostra qual que é a campus, no caso, é a Campus Party Brasil 2017, né? Que é a Campus Party Brasil 10. O código de barras com o código que equivale ao seu cadastro, o cadastro desse equipamento, na verdade. O nome da pessoa e o tipo. Então, é isso daí mesmo aí. Todos os equipamentos que são registrados recebem esse adesivo. E esse adesivo, esse código, né? Esse equipamento está vinculado com o seu cadastro. Então, me cuidado com esses adesivos. Porque se você perder esses adesivos ou rasurar de uma forma que não dê para identificar, eles vão ter que precisar ou ser repostos, ou quando isso for sair, você vai ter que ter um probleminha com a organização. Como assim? Eles vão pedir um comprovante de se esse equipamento é seu mesmo. Ou seja, vão pedir uma nota fiscal. E isso é difícil, né? Porque nem todo mundo fica andando com a nota fiscal de seus equipamentos por aí. Então, tome cuidado nessa situação. Mas, João Paulo, eu tenho uma câmera aqui, ó. Eu posso registrar? Não. Você não registra a câmera. No caso das câmeras, você não tem esse tipo de cadastro. Apesar que tem muitas câmeras que são mais caras do que muitos computadores que tem dentro da Campus. Então, tome cuidado com as suas câmeras, tá bom? Então, basicamente é isso daí. Se você gostou, não se esqueça do like. Se inscreva no canal e também compartilhe para aquele seu amigo que tem dúvidas sobre como funciona o credenciamento de equipamentos na Campus Party. Se tiver alguma dúvida ainda, comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo!